Oi galera, aqui quem fala é a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, eu tô trazendo o Mari Responde 2, eu separei, eu acho que umas 6 perguntas ou desafios. E se você quer aparecer num próximo Mari Responde, deixe nos comentários. Tipo, vocês podem mandar algum desafio, tipo, ah, eu te desafio a dançar de balé na minha frente, assim, tipo, aí você vai poder aparecer. Mas, pelo amor de Deus, eu não sei dançar balé, então não traz esse desafio não, deixa pra lá, isso daí foi só um exemplo. Então, bora. O desafio é colocar o Menguia na minha boca. Bom, gente, é, gente não, é, Godzilla Gamer, vocês meio que tem, sabe porquê, meio que eu não tenho coragem de pegar em uma Enguia. Mano, não, não vou fazer desafio, desculpa, mas é porque eu tenho muito medo de Enguia, tô falando sério. Claro, todos os dragões tem medo de Enguia, mas, mano, só de chegar só um tiquinho, pera, já sai correndo. Até, tipo, todos os dragões saem correndo só de ver, tipo, uma Enguia de longe, então, não dá, não dá. Quem é, você esqueceu de colocar um Azinho aqui, ó. É, quem é a raposa do cabelo roxo que está sempre nos seus vídeos? Ah, é a Kyuubi, Tfax, BR, Kurama. E lembrando, o cabelo dela não é mais roxo, é rosa agora. É meio ela, tipo, ah, não sei como falar, meio que, sabe, vocês viram o vídeo da Skalsky e fica, tipo, mudando de cor? Então, o cabelo dela também é assim, só que só muda pra roxo ou rosa. É, mas não quer dizer que eu só vou colocar ela nos meus vídeos, mas eu posso, mas eu vou colocar os meus inscritos também, não só ela, eu vou colocar vocês também. Beijo da Skaldas na frente da Kurama, kkkk, é um desafio. Desculpa falar isso, mas não posso fazer esse desafio, senão a Kurama vai me matar, eu tô falando sério. E nossa amizade vai acabar, então, não vou poder fazer. Te desafio a acordar o Grida Morte. Tá, né? Eu não faria isso se fosse você, não tenta me comer, não. Ah, é, então, o que você vai fazer, então? Você é muito pequena, o que você vai fazer? Isso. Ai, meu óleo, caramba! Tá bom, tá bom, vou embora, tchau. Desafio é beijar o estrelhante. Se isso era um desafio, não quero participar, não, desculpa, mas não quero participar, não. Nem eu, melhor você sair daqui. Eu vou sair mesmo. Você gosta de quem? Sente, do Dente de Anzol ou Skrill? Ou ainda gosta do Banguela? Menina, é óbvio que ainda do Banguela, né? Tipo, eu gosto dos três, só que eu prefiro ficar com Banguela. Banguela eu conheço há mais tempo. Assim, ainda mais se eu ficasse com o Estridente ou com o Dente de Anzol, tipo, traiço, Banguela, tipo, querer me matar, porque você sabe que rancor de dragão dura até a morte, então é melhor ficar com ele ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com... Não tá bom dessa forma, vamos deixar o like pro bem do canal. Gente, tamo quase chegando a 1.300 inscritos. Eu não sei se falta 5, mas, gente, me ajudem a chegar nessa meta. E talvez, eu disse talvez, dê pra eu trazer, tipo, fantasia ou um outro meme. Então, tchau!